Hoje vamos falar sobre um filme produzido pela Amazon e que já tá com um pezinho lá no Oscar. Hoje a gente fala de Argentina 1985, dirigido pelo Santiago Mitre. Baseado em fatos reais, a Argentina 1985 se inspira na história de Júlio Strassera, Luiz Moreno Campo e sua equipe que processam militares da ditadura argentina, mais conhecido como o Julgamento das Juntas. O filme tá muito cotado pra ir pro Oscar, pra sua categoria de melhor filme internacional, representando a Argentina. E ele estreia dia 21 de outubro na Amazon Prime. Esse é um daqueles filmes necessários pra nós, pra todo mundo e pra nós brasileiros principalmente. Primeiro pela força latina que tem aqui, e nós somos latinos e a gente sempre esquece disso. E também pra você não ficar falando depois besteira sobre a época da ditadura e tudo mais. Eu gosto muito do cinema argentino, acho que é um cinema de bastante resistência e tem características próprias. E o filme me surpreendeu por causa do tom que ele adota, que às vezes é um tom quase cômico de verdade. Ele fala de um assunto muito pesado, mas ele escolhe tentar retratar isso por um caminho mais leve. Eu sinceramente não gostei muito dessa opção. Acho que foge até do estilo de cinema que eu tava esperando. Eu acho que esse tom tem seus pontos positivos e negativos. Começando pelos positivos, eu acho que como é um assunto muito pesado, então acho que às vezes você tem um tom mais cômico, então dá uma aliviada. Mas eu, e aí é uma opinião nossa aqui, quando a gente vai falar de um tema como esse, mais pesado, mais sério e que precisa ser assim, eu acho que o tom mais cômico tem que ficar bem em segundo plano. Eu acho que isso é tipicamente hollywoodiano. Aquele tipo de filme que não quer deixar você com uma sensação amarga, então por mais que ele se proponha a falar de algo muito sério, ele tenta fazer isso com um tom levinho. Eu acho que não só isso tira a seriedade do assunto, como tira o peso também. A gente tá falando das consequências da ditadura, não é pra ser engraçado nem leve em nenhum momento. Mas por outro lado, o filme ele sabe a hora de fazer suas piadas e sabe a hora de falar sério também, né? Porque eu acho que se ele não soubesse, aí sim, eu acho que ele ia perder a mão completamente. O filme tem uma sequência que eu acho muito boa, de depoimentos de vítimas da ditadura. Eu acho que é ali que ele ganha muita força no tema que ele quer abordar. Esse talvez seja o filme argentino, menos argentino de todos, porque a gente ficou assim, meio achando estranho todo esse tom e um roteiro bem hollywoodiano, sabe? Porque tem a Amazon aí, que é a produtora, acho que deve ter um dedo da Amazon nessa produção, a maneira de dirigir. E a gente vê também que tem um diretor argentino, então parece que é uma coisa conflitante, sabe? Parece que um momento a gente vê um filme argentino, outras vezes a gente vê um filme hollywoodiano e ele fica trocando isso durante o filme todo. Mas deu pra entender depois de ver o filme por que ele tá tão bem cotado pro Oscar. Eu acho que ele tem a fórmula perfeita pra ir mesmo. Antes da gente continuar, não deixa de se inscrever aqui no canal. Você ajuda muito a gente e fica por dentro de tudo do cinema. O filme tem um excelente ritmo, eu acho que é sempre difícil você fazer um filme de julgamento e ter um ritmo bom. Tudo bem que o filme não é só de julgamento, a gente tem outras partes aqui, mas ele apresenta um bom ritmo. Além disso, eu acho que ele é muito eficiente em mostrar que mesmo com a ditadura oficialmente terminando, ainda há muita influência da elite, dos militares, em como aquela sociedade funciona. Eu acho que ele dá um panorama legal da sociedade argentina pra gente ver como as pessoas encararam e encaram a ditadura mesmo após seu término. O roteiro também trabalha bem o nível de perigo do filme porque eles estão lidando com militares e mesmo com a ditadura, que a ditadura tem acabado, ainda é perigoso mexer nesse ninho. Aliás, eu achei interessante também como eles mostram como as vítimas são tratadas da ditadura. Eu, por um momento de muita ingenuidade, achei que as vítimas seriam tratadas com algum tipo de respeito, ou até admiração, mas não. O Estado continua tentando combater essas ideias subversivas. O Ricardo Darim tá sempre bem aqui, não tem muito o que falar dele. O filme é quase uma biografia do personagem dele, um promotor de justiça importantíssimo na Argentina. Eu gostei dessa escolha de acompanhar um personagem e a sua equipe. Eu acho que deu uma originalidade pra um tema que a gente trata bastante, ainda bem. E também eu acho que o filme humaniza muito o personagem do Darim. Em nenhum momento ele é um herói, pelo contrário, a gente vê muitas omissões e defeitos da trajetória dele, mas ainda assim, ele é uma figura importante nessa luta. Esse ponto de humanizar, eu acho que aí entra o cinema argentino. Realmente, eu acho que se fosse pra um lado bem religiano, ele ia ser o herói e tudo mais. Mas aqui, até ele mesmo fala que ele é um herói. A gente vê ele pedindo ajuda pro filho dele, pra escrever um discurso grande, pra esposa, pro amigo dele. Enfim, mostra aqui que ele é um ser humano ali de verdade e não um herói que tem que ser vangloriado. O personagem dele tem uma relação com outro seu promotor adjunto e eu achei que foi um pouquinho mal construído ali. Eu não senti tanta proximidade deles. Parece que foram personagens construídos de maneira distante, mas não incomoda, não tira do filme. Eu gosto da relação deles. Eu acho que eles são bem complementares. Esse personagem mais novo vem aqui como uma lupada de ar fresco. Eu acho que ele tem ideias boas e eles têm estratégias diferentes, mas que juntas dão certo. O Juan Pedro Lanzani faz o Luiz Moreno. Eu gosto bastante desse personagem. Ele tá interpretando muito bem. E ele também mostra uma faceta interessante da sociedade argentina. Ele é uma ponte entre essa elite, que ainda apoia a ditadura, e essas pessoas mais jovens, que se sentem no dever, né? De mudar a sociedade. E aí eu acho que esse personagem dá pra se identificar bastante, né? Nos últimos anos, politicamente, eu acho que aconteceu muito isso. Às vezes tu briga com família, a família tem um pensamento diferente do seu. Enfim, eu acho que é um ponto muito fácil de se identificar. E eu gosto também como o filme usa a mãe dele como parâmetro de opinião social. Eu acho que tem aí certa coerência. Como eu disse lá no início, o ponto alto do filme é quando ele se propõe a reproduzir discursos das vítimas da ditadura. E assim, ele se alonga nisso e eu acho que necessariamente ele faz. Uma coisa que eu gosto muito também é que todas as vezes que ele tem a oportunidade de falar o nome de todos os denunciados, e são muitos, ele faz, mesmo que fique cansativo. Eu acho que a mensagem aqui é a gente não pode olhar pro lado, a gente não pode levar isso só como entretenimento, a gente tem que lembrar. Eu acho que ele consegue fazer uma homenagem, assim, de resistência pra aquelas vítimas. Eu gosto como as cenas dos depoimentos dentro do tribunal são gravadas. Elas aparecem com uma câmera antiga, eu acho que isso dá um tom de realidade muito grande. E nos créditos a gente vê fotos do momento real que é bem parecido. O terceiro ato tem a grande cena final do grande discurso que era pra ser grandioso, mas eu acho que pela direção ali que não foi tão bem, a gente não sente tanta essa grandiosidade. O texto é muito bom, o que o Darin fala é maravilhoso, só que o jogo de câmeras não ajuda a engrandecer isso. Só tem no final ali uma última frase dele que aí sim a direção acerta e também é uma frase importante, enfim, aí sim ele sente alguma força, mas eu achei que as vítimas, o depoimento da vítima foi muito mais forte que esse. Indo pra nota então, acho que claramente esse é um filme que aborda um tema muito importante, vejam. Só que eu tava esperando um tom diferente, um tipo de filme diferente mesmo, me tirou um pouco da história esse cenário roliudiano, vou ficar com nota 7. Eu concordo com a Paula, eu acho que, eu fico pensando, ah, se um dia me perguntarem, quiserem uma indicação de um filme sobre ditadura, eu vou falar o dia, a noite que durou 12 anos, por exemplo, que é um filmaço, e esse aqui também é muito bom, mas eu acho que ele deveria ser mais pesado, eu acho que esses filmes assim, tem que tratar de uma maneira mais pesada pra gente se impactar e ficar na nossa cabeça essa ideia de ditadura nunca mais. Então eu vou ficar com a nota 7,4. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau.